Maria Fussadinho Maria Fussadinho Tá... Solta no jardim Deixar para subir e ir para o céu Vamos ver o que ela está fazendo Hein Vivi? O que foi? Aqui é a rua Pra lá E... Pra cá Bem legal E aqui A fachada da Casa da gente A gente entra por aquele Portãozinho ali Anda Vivi Vamo Tchau Vivi 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 Ei Vai pra cá Vai pra câmera Ei Olha aí Fussadinho